Um idoso de 86 anos foi encontrado com vida depois de ficar perdido no mato por três dias, gente. Imagina o desespero dele e da família. Ele estava na zona rural, perto da cidade de Uruana, onde mora. Como a mata em que ele estava era muito fechada, as buscas duraram 72 horas, até que os bombeiros acharam o homem em uma grota. Ele estava bastante debilitado, os primeiros socorros foram feitos ali no local. Depois de estabilizado, o idoso foi encaminhado para o Hospital Municipal de Uruana. Como o nome da vítima não foi divulgado, não foi possível atualizar o estado de saúde dele. Mas graças a Deus, né gente, que maravilha esse homem ter sido encontrado com vida depois de três dias desaparecido. Imagina, a família deve ter pensado no pior. Esse homem deve ter passado muita fome, muita sede, muito frio, né, e claro, ficado assustado. Mas, graças a Deus, tudo terminou bem, ele acabou sendo encontrado e agora passa bem.